Olá Bianca, boa tarde a você, boa tarde a todos. A exposição fotográfica Jackson Lago, 80 anos, a vida é combate, começa a partir de hoje no Centro de Criatividade Odilo Costa Filo. Filho, aqui ao meu lado, Clay Lago, que é viúva do ex-governador e também vai falar sobre essa exposição, presidente também do Instituto Jackson Lago. De que forma essa exposição mostra um pouco a vida de Jackson Lago, tudo isso que foi produzido durante esses anos de vida do Jackson Lago? Olha, primeiro eu queria agradecer, cumprimentar os telespectadores, agradecer o espaço que vocês estão nos dando. Essa exposição eu acho que a gente estava devendo para a população de São Luís e para a população do Maranhão. O Jackson sempre foi uma pessoa muito importante na política contemporânea do Maranhão e a gente tem uma certa dificuldade em montar uma exposição, porque ela é muito rica, tem muitas coisas. Em 30 quadros, em 30 quadros que a gente tem mostrando a vida dele, esses 30 quadros são uma pequena amostra do que foi a vida do Jackson. Então, nós temos material que nós podemos fazer exposição sobre saúde, sobre educação, sobre qualquer assunto da vida dele. Mas aí a gente decidiu que seria uma exposição atemporal, mostrando desde a época que ele era criança até a última campanha que ele fez. E eu espero aí o comparecimento das pessoas para acompanhar um pouco a história política contemporânea do Maranhão. A vida é combate. Esse sempre foi o lema do Dr. Jackson Lago? É, o Jackson, porque a vida dele toda foi um embate diário, né? Porque como é que uma pessoa que não tinha nenhum meio de... Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha nada, conseguiu ser até governador do Maranhão lutando contra todas as forças que vocês sabem. Que a gente ocupava algum lugar na imprensa, porque os jornalistas eram amigos da gente, procuravam ajudar e tudo, mas não era uma decisão política de abertura para todos os candidatos igualmente. Então, ele ocupava mais o horário eleitoral. E é muito difícil uma pessoa que não tem nenhum acesso ao meio de comunicação chegar onde ele chegou só usando a palavra, visitando as casas, conversando com as pessoas. Então, essa história tem que ser contada, contada nos colégios, contada nas ruas. As pessoas que conviveram com a gente conhecem bem essa história. A exposição é de 6 a 19 de abril? 6 a 19 de abril, no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho. A abertura é hoje às 18h30. E a gente espera o comparecimento do público, entendeu? Para prestar essa homenagem merecida ao Jackson. Ok, muito obrigada pela participação. Voltamos ao estúdio.